O Vasco acho que já teve uma postura, a gente falou isso aqui na sexta-feira, contra o Palmeiras terça-feira, que diante do momento do Palmeiras, time reserva, pensando na final da Libertadores, faltou um pouco de apetite, né? Faltou muito apetite para o Vasco tentar três pontos. E ontem, quando o Vasco fez um gol, o gol foi anulado, porque de fato houve uma falta do Leandro Castanho no Douglas, no goleiro, o goleiro até saiu substituído, ele chutou a cara do jogador, não foi de propósito, mas a arbitragem entendeu como imprudente a ação do zagueiro Vascaíno, o gol acontece na sequência desse choque, e aí a expulsão do Castanho, o Vasco ainda ficou no final do jogo com um homem a menos, então naquela altura o 0x0 para o Vasco interessava, mas acabou sendo 0x0 em casa, né? As circunstâncias da parte final do jogo fizeram parecer que o empate era bom, mas o empate foi ruim, o Vasco continua muito ameaçado, uma situação bem delicada e bem perigosa. O Vasco até agora com o Vanderlei Luxemburgo, empatou com o Atlético Goianiense, ganhou do Botafogo, perdeu dois jogos seguidos, um para o Coritiba em casa e um para o Bragantino de goleada, aí ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Palmeiras Reserva e agora empatou com o Bahia, ou seja, fez nove pontos em 21 possíveis, são sete jogos no ano, e o Vasco fez nove pontos em possíveis 21 pontos, menos de 50%. Nesse ritmo vai ficar ali ralando até o final, e a sorte do Vasco, do Bahia, do esporte, é que o Coritiba reagiu agora só no final, está empatando muito, mas não está perdendo também, está jogando, agora empatou com o Grêmio, empatou com o Fluminense, empatou com o São Paulo, ganhou do Vasco, então o Coritiba vem numa sequência interessante, não está perdendo os jogos, para quem estava lá enterrado na última posição, só que vai ser difícil, não dá mais, a chance é só matemático, o Goiás, ontem massacrado pelo Fluminense também, parece que joga a toalha e o Botafogo é o último colocado convicto, então é uma vaga só, porque se um dos times, se o Goiás mantivesse aquela reação que ele ensaiou, ou o Coritiba tivesse feito essa reação pouco antes, ou conseguisse beliscar uma vitória ou outra, em meio a esses empates, talvez tivesse mais um aí na briga, então é uma vaga só, e ontem no jogo do Coritiba e Grêmio, o Jean-Pierre, aliás o Wilson, goleiro do Coxa, fez um gol de pênalti, que empatou a partida, e depois ele pegou um pênalti do Jean-Pierre, mas eu não vi ninguém dizer que o Grêmio entregou o empate ao Coritiba, estou esperando as pessoas falarem isso. HA 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 WOW